Agora, continuar o tambaú da gente amanhã, que a gente precisa trazer outros detalhes em relação a um outro caso chocante. Isso aí pra tela grande. Vamos pra tela grande pra conversar com o Flávio Fernandes. Quando é destaque da área policial, é ele que brilha trazendo esses detalhes pra gente, viu? Porque ele vai trazer o caso chocante lá da cidade de São Bento. Um homem assassinado dentro do hospital? Conta pra gente, Flávio. Pois é, viu Everton, quando a gente pensa que já viu tudo, a gente na verdade não viu foi nada. É porque a cada dia que passa, a gente se surpreende com a ousadia da criminalidade. Acontece que um jovem de 24 anos, identificado como Jonatas Ferreira Farias da Silva, estava internado no Hospital Municipal de São Bento, a capital mundial das redes. Ele sofreu um atentado a tiros há poucos dias, estava com outro homem, a outra pessoa morreu, mas ele resistiu à gravidade e permaneceu internado, tratando justamente desses ferimentos. Acontece que na tarde de ontem, por volta das quatro e meia, homens invadiram o hospital e assassinaram Jonatas em cima da cama do hospital, ou seja, um leito do hospital municipal onde se recuperava. Não há informações de quantos homens participaram desta ação. A polícia ainda também não conseguiu localizar nenhum suspeito. Mas é um fato que intriga, que chama a atenção e que choca, obviamente, a população da pequena cidade de São Bento e de todo o sertão paraibano pela ousadia dos bandidos. Tentaram matar Jonatas há poucos dias. Ele sobreviveu, mas não escapou do ataque na tarde desta terça-feira, em pleno leito do hospital, viu, Everton? Eu volto contigo. Caramba, caso chocante, viu? Verdade, Flávia. Vamos seguir com o noticiário aqui sobre a área policial ainda. Vamos, então, falar sobre o que a polícia investiga a causa da morte de um bebê encontrado sem vida. Isso foi ao lado da cama, ao lado da mãe, na cama. Inclusive, isso aconteceu lá no bairro dos IPs. Solta o VT. Conversamos com os familiares e a avó materna da criancinha falou que, assim que acordou, foi verificar como estava o bebê e a sua filha e percebeu que da boquinha do bebê estava saindo sangue. E, então, foi buscar o bebê no braço, percebeu que ele, infelizmente, já estava sem vida. Houve aquele desespero. Foi chamado o SAMU. O médico SAMU, ao chegar, constatou o óbito e percebeu que poderia não ser uma morte natural. E, por isso, sugeriu que nós fôssemos solicitados também, fomos ao local, requisitamos que o Rabecão chegasse para levar a criança para que fosse feita a necrópsia da criança. Para que seja constatada, realmente, se verifique a causa da morte. A mãe estava arrasada, toda a família, né? Há uma cena muito triste de se ver, nós também acabamos nos compadecendo também de ver aquela cena, né? Então, é triste, infelizmente. A criança de 30 dias, que, inclusive, é a informação que nasceu prematura, né, doutor? Exatamente. Então, é uma criança bastante frágil, né? Bastante frágil. Meu Deus do céu. Mais um caso, né? Aconteceu já em outros momentos. A gente já noticiou aqui casos bem parecidos, né? Agora, às 7 horas e 20 minutos, um homem...